É impressionante ver o nível de mobilização e engajamento da Virada Sustentável de Manaus. Eu acho que comparando com as outras cidades, certamente em termos proporcionais é o maior que existe. O envolvimento não só de projetos, organizações, pessoas que estão atuando na cidade, mas também da própria cidade através de voluntários. É curiosamente a cidade que tem o maior número de inscrições de voluntários para as atividades da Virada. Eu acho que isso mostra o quanto a gente consegue, quando a gente junta gente boa, engajada e faz disso uma coisa alegre, um encontro alegre, festivo, positivo, sem perder, obviamente, a seriedade que os temas e os desafios impõem. Isso mostra a potência que a gente pode ter para fazer as coisas de um modo diferente e mostrar para o mundo que existe uma visão diferente de mundo que é boa para todo mundo.